Uma ação policial que contou com a atuação de militares das cidades de Paulistas e São João Evangelista prendeu um homem por posse ilegal de arma de fogo, ameaça e agressão em contexto de violência doméstica. Após uma denúncia anônima, os militares foram até o local onde encontraram arma e logo depois o investigado. O criminoso foi conduzido até o hospital de São João Evangelista, onde foi realizado os trabalhos de praxe pelo médico de plantão e ele foi encaminhado, o suspeito foi encaminhado até a delegacia de polícia civil de Guaianes junto com a vítima.